Essa mensagem merece um posicionamento aqui mais claro das bancadas. Não é novidade nessa casa o debate relacionado às OS. Nós tivemos talvez um momento de maior debate envolvendo o Teatro Municipal. Todos aqui lembram muito bem disso. Mas antes o debate do Teatro Municipal envolveu bastante essa casa porque havia ali um projeto claro e foi uma vitória. Eu estou lembrando do Teatro Municipal que foi uma vitória dessa casa impedindo que sobre o Teatro Municipal chegasse exatamente essa lógica das OS, a redução do papel do Estado. Enfim, o debate das OS envolve um debate de princípios, de concepção do poder público. Há aqueles que acham que o poder público pode ter o seu papel reduzido em determinados setores, outros que acham que não. é um bom debate, mas não é um debate administrativo, não é um debate como insinuaram aqui na defesa do projeto, lá de baixo, dizer que não, mas é só uma questão de servidores que têm um contrato frágil, um pequeno número. Não se trata disso. Querer, e o pior, né, gente? Querer na Secretaria Estadual de Trabalho, deputado Paulo Ramos, como um bom trabalhista, na Secretaria Estadual de Trabalho, onde, no mínimo, as relações trabalhistas deviam ser respeitadas, é o mínimo que se espera da Secretaria de Trabalho, que as relações trabalhistas sejam respeitadas, que o concurso público seja feito, né, que se tenha garantias, trabalhe, mas não. Na Secretaria de Trabalho, querem implementar a lógica das OAS, reduzindo o papel do Estado e contrariando acordos feitos claramente nessa casa. O deputado Conte Bittencourt está coberto de razão. Esses contratos foram prolongados sucessivamente, o que era temporário virou definitivamente temporário, e nós agora entendemos que a solução para esse contrato no final é a contratação de OAS e não o concurso público. Isso é muito grave, não dá para permitir. E aí, deputado Conte Bittencourt, para além do debate de princípio, se a OAS substitui ou não o Estado, o papel do Estado e o concurso público, nós vimos em todo... Eu acabei de chegar de um debate da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde o debate da saúde foi um debate muito intenso da campanha. E todo o debate da saúde recaía exatamente no grande problema das OAS. E nos últimos debates eu salientei a importância da comparação com o município de Vitória, Espírito Santo, que é um município que não tem comparação com a arrecadação que tem o Rio de Janeiro e serviu de modelo para a de saúde. Por quê? Porque rompeu com as OAS, porque fez concurso público, porque garantiu estabilidade e, com isso, fez com que não faltasse médico, enfermeiro e técnicos na rede de saúde de Vitória, e hoje é um modelo. Ao contrário do Rio, que estimulou na área da saúde, o deputado enfermeiro da região sabe muito bem disso, que estimulou essa lógica das OAS, gastamos muito um orçamento de 4 milhões no município e o resultado é uma das piores situações de saúde pública do Brasil. Então, o debate das OAS, nós temos inúmeros exemplos que podemos citar. Não é uma novidade. Não é uma novidade o debate do princípio, o que representa a precarização do Estado. não é uma novidade em termos de resultado do poder público. Querer trazer a experiência das OAS para a Secretaria de Trabalho, de trabalho, onde você não tem concurso, na Secretaria de Trabalho, você contraria as regras elementares das condições de trabalho, da legalidade, da Constituição. É demais. É um negócio que não dá para aceitar, esse tipo de mensagem do governo. Mas, enfim, o grande discurso que se utiliza é o discurso que não tem como, porque o concurso público é mais caro, porque o concurso público necessita de respeito à lei de responsabilidade fiscal. Mas olha os números que contrariam esse discurso. Para concluir, presidente, a receita corrente líquida, 2011-2012, deputado Luiz Paulo, foi de R$ 40,487,000. O gasto com despesa pessoal foi de R$ 11,526,000. Isso significa que o governo do Estado gastou 28,47% com despesa de pessoal. A lei de responsabilidade fiscal determina que o limite prudencial, não é o máximo, o limite prudencial seja de 46%. Nós gastamos 28%. Isso significa, presidente, que nós deixamos de gastar R$ 7 bilhões. O governo do Estado deixou de gastar R$ 7 bilhões com funcionalismo público para ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então não é falta de dinheiro. Tem dinheiro para investir no servidor. Tem dinheiro para fazer concurso público. Não faz porque tem um projeto de precarização do Estado. É esse o debate que está por trás desse projeto aqui. E não uma tentativa que não pode passar de uma redução da importância desse debate como se fossem simples contratos. Não é. O que a gente tem que exigir é o concurso público porque é o que determina a lei e os contratos firmados até agora na Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente.